Juntos, somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar. Respondendo aos ouvintes Apresentação, Valdemir Cruz Estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos toda semana aqui, e não custa relembrar, que o nosso programa tem por objetivo maior Tirar dúvidas doutrinário-espíritas. Há muitas questões que nos chegam, que não são propriamente de dúvidas espíritas. E nós não temos conhecimento, e nem seria ético respondermos sobre temas de outras religiões, de outros temas, de outras filosofias, que não conhecemos efetivamente. Nós aqui, hoje, o Antônio de Padua e o de Jalman, e eu, conhecemos um pouquinho, assim, um muito pouco de doutrina espírita. E é esse pouquinho que nós gostaríamos de dividir com você. Portanto, assuntos fora do aspecto doutrinário, não nos é possível, não nos é ético responder, porque estaríamos invadindo searas alheias, searas que não conhecemos. Isso não é ético, e nós primamos, nós trabalhamos, né, buscando a ética. É claro que nem sempre fazemos, né, erramos, cometemos muitos equívocos, com certeza, mas, na medida do possível, nós aqui, os três, e a doutrina espírita, nos solicita que sejamos éticos, respeitando todas as filosofias, todas as religiões, mas que sejamos éticos. Por isso, pedimos desculpas a eventuais questões, se não respondermos, em função de não ser assuntos doutrinários. Ok? Dito isto, apresentar aqui os nossos amigos, já disse, o Antônio de Padua e o de Jalman Santo, conosco aqui, o de Jalman toda semana participando conosco, a quem antecipadamente agradecemos aqui aos dois, pela divisão, pela doação do seu tempo, por estar conosco, por estar doando o seu tempo, um pouco do seu conhecimento, isso nos ajuda bastante aqui no nosso trabalho. E pedimos, então, a você que entre em contato conosco, porque estamos aqui para responder as suas questões, as suas dúvidas doutrinárias. Você pode fazer pelo telefone fixo, 3386-1400, e pelo WhatsApp, que é 984-86-7633, DDD21. Estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, para quem está no Rio de Janeiro, estamos falando da ilha do governador, onde fica situada a nossa rádio Rio de Janeiro. 3386-1400, 984-86-7633, e em todas as redes sociais. Estamos agora, ao vivo, pelo Facebook. Estamos aqui numa live do Facebook. Então, você pode participar conosco, também pelo Facebook. Perguntando, criticando, sugerindo, fique à vontade. Ajude-nos a fazer um programa melhor. Ajude-nos a produzir um programa de qualidade, uma qualidade cristã, uma qualidade espírita. E, como sempre, começamos pelas questões que ficaram aqui da semana passada. Vamos começar aqui pelo nosso amigo Djalma Santos, para responder ao Luiz, lá de Madureira. Ele pergunta, Djalma, se é permitido administrar, se é permitido. Permitido sempre é, né, Cláudio? Ninguém é proibido. Mas, se é possível, se é útil, se é saudável, administrar passe em animais. Animais irracionais, digamos assim, nos pets. Ora, meu amigo, passe é uma transfusão de energias. Agora, essas energias precisam ser controladas. As energias que circulam no organismo do animal são energias mais fracas do que as energias que circulam no organismo do homem. Então, nós temos, o pensamento humano é fortíssimo. Dependendo do médio que vai aplicar o passe, pode matar o animal. Então, não é, se serve, não é que não possa. Não deve ser administrado o passe em animais. Apesar, eu tive conhecimento, certa vez, que a senhora levava o seu podrezinho, um cachorrinho branquinho, pequenininho, para receber passe toda semana. E as pessoas davam passe nesse animal. Eu sou contrário devido à diferença, que é muito grande, de energias. O animal não está preparado, ele não tem, assim, condições para receber as energias que saem do pensamento humano, da mente humana. Então, somos contrários. Ou, Luiz, guardadas as devidas proporções, me permita aqui, enquanto o Djalma estava falando, estava me lembrando. Seria mais ou menos como doar sangue. Quando nós damos um passe, nós doamos energia. O Emmanuel, inclusive, diz, bota o seu coração na mão e estenda as suas mãos. Então, nós doamos energia. É a mesma coisa que doar sangue. Nós não doaríamos o nosso sangue para um animal que não fosse humano. Então, o sangue é incompatível. Creio, na minha concepção, que também essa energia seria incompatível. O que acontece, às vezes, dentro da minha percepção, tá? É que as pessoas que aplicam esse passo nos animais, os amigos espirituais estão ali tentando amenizar, atirando, não permitindo que essa energia chegue ao animal. Reduzindo o impacto, né? É, reduzindo, para que esse animal não seja prejudicado. Usando um filtro. Usando um filtro, exatamente. Vou passar aqui a palavra para o Antônio. Usando um filtro para que isso não prejudique esse animal. Portanto, também, estou de acordo aqui com o Djalma, não creio que seja saudável o passe. Você pode fazer uma prece. Pedir aos amigos espirituais que cuidem dele, os amigos encarregados dos animais que cuidem dele. Mas o passe, não creio que seja a melhor opção. Antônio, o que você pensa a respeito? Não, eu concordo com o que vocês estão falando, de administrar o passe no sentido clássico do passe. Ou seja, você realmente está imbuído, focado naquela transmissão de energia, visando uma melhora do estado daquela pessoa que está recebendo o passe. Geralmente, melhora em termos de saúde. Pode ser outras melhoras também, mas, em princípio, é saúde. Eu concordo com vocês. Uma energia humana concentrada tem que ser muito bem dosada. Por isso, eu também concordo com a tese que você expôs, de que os espíritos, percebendo a intenção de quem está desesperado, precisando de uma ajuda e pede para dar um passo no animalzinho, essa pessoa está com a boa intenção. Isso não pode ser desperdiçado nem negligenciado. Então, os espíritos vão tentar filtrar a coisa da melhor maneira. Então, vocês veem que nós estamos dando trabalho a outras pessoas para atingir o que nós queremos. Então, eu acho mais interessante, como você disse, que a gente faça uma prece, procure realmente botar o nosso pensamento, o nosso desejo, pedindo, pedindo sim a espíritos que cuidam de animais que vão lá fazer alguma coisa em intenção daquele animalzinho. Agora, ostensivamente, em um centro, em um local específico para esse tipo de atividade, eu também acho que é um pouco de exagero. Mas relevo, porque a pessoa às vezes está no desespero. Sim, claro. E também... Faz pelo amor. Agora, não quer dizer que não funcione o passo. Vai funcionar, mas vai dar essa trabalheira toda. Até porque nós costumamos dizer que podemos dar passo até em plantas. Pensar bem nas plantas. As plantas até se revivoram, não é verdade? Então, o que importa é o amor que está envolvido. Agora, tem que ser dosado. Então, em princípio, é melhor pedir ajuda à espiritualidade e fazer uma prece. Tem também um problema paralelo. Você pode passar a mão na cabeça dele, até a calda, alisando. Pode colocar no colo. Para acalmar. Para acalmar. Isso aí é uma espécie de passo mais leve. É uma forma de se aplicar o passo. A Joana, lá de Mauá, faz uma questão aqui interessante. Antes de falar da pergunta da Joana, a revista Carta Capital, essa semana, se não me engano, publicou um artigo sobre passos espíritas, palestras espíritas. Eu confesso que não li o artigo ainda. mas fala lá em cobrar, cobrar passe, cobrar palestra. Enfim, é uma coisa bastante estranha para a gente, para nós espíritas. E a Joana, então, pergunta. Ouvi dizer que tem palestrantes espíritas que estão cobrando para fazer palestra. Gostaria de saber se isso é verdade. Joana, se é verdade, aí eu vou começar respondendo aqui. Eu não sei se é verdade que essas pessoas estão cobrando. Eu não conheço ninguém que cobre. O que eu posso te dizer é, de novo, isso não seria ético, não seria cristão, não seria espírita. Já que nós, por sermos cristãos, seguimos os ensinamentos do Cristo. E Jesus disse que deveríamos dar de graça aquilo que de graça recebemos. Então, é importante que tenhamos essa noção para não fazermos coisas que vão de encontro aos ensinamentos do Cristo. A notícia da revista chama lá Os Mercadores Espíritas da Fé. Isso é muito grave, na minha opinião, na nossa opinião aqui. É muito grave. Mas a gente precisa, de novo, entender essas pessoas como sendo, não sendo espíritas no sentido mais amplo da palavra ou mais restrito, não sei, no sentido Kardec da palavra, digamos assim. Então, elas acabam cometendo equívocos. A gente respeita, mas não concorda que as palestras espíritas devam ser pagas. Porque daqui a pouco eu vou cobrar pelo passo, pela água fluidificada, vou começar cobrando ingresso para entrar no centro. Pelo amor de Deus, não foi essa a ideia de Kardec e não foi esse o ensinamento de Jesus. Joma, o que você diz a respeito disso? Eu começo duvidando da notícia. Porque o que acontece também é que existem pessoas que lançam notícias no ar sem uma identificação, assim, prática. Por exemplo, não diz aonde aconteceu, não diz quem foi. Porque eu, com meus 50 anos de doutrina, nunca vi nenhum palestrante cobrando por palestra, certo? Nunca vi. Nem mesmo, não é só no Kardecismo, nem mesmo em outras religiões, assim, paralelas, como nós chamamos aqui, espiritualistas. Nunca vi, sinceramente, não. Então, eu passo, assim, a limpo, primeiro a notícia, que é vaga. Sim, caso seja verdade. Caso seja verdade, mas eu não acredito, sinceramente, porque há 50 anos que eu trabalho nisso, e mesmo em doutrinas espiritualistas, fora da doutrina do Kardec, eu não vi isso, sinceramente. Acho muito difícil. Agora, se realmente aconteceu, está acontecendo, está errado. É aquilo que você falou. Concordo plenamente com você. Dá de graça aquilo que de graça recebeu. Então, mas eu não acredito, sinceramente, essas notícias vagas visam, assim, a contaminar o nosso movimento, né? São pessoas contrárias ao movimento espírita, são os novidadeiros, né, que ficam inventando essas coisas e lançam no ar. E aí, meu filho, sinceramente, olha, calúnia, quando lança no ar, é como se o Emmanuel diz o seguinte, é você levar um travesseiro de pluma para um vigésimo andar, abrir e soltar. Você juntar a pluma depois é difícil. para juntar isso aí vai ser muito difícil. Nós estamos aqui tentando juntar, mas é muito difícil. A calúnia é algo terrível. É, de qualquer maneira, há essa reportagem na revista, que é uma revista, em princípio, revista séria, e que o Antônio, inclusive, está com a notícia aqui aberta, aqui no telefone, aqui à frente. Mas, Antônio, fala aí de onde foi, aconteceu isso e tudo, não? Cita o local, não? Eles não citam o local, mas ele disse que recebeu um convite para um workshop espírita que anunciava a presença de vários palestrantes famosos. Mas ele não cita nenhum? Não, ele não citou. Mas ele não cita nome, pô, é uma questão de ética também. E diz que eles cobravam a participação no workshop. cobravam 400 reais, não podemos pagar em cartão, essas histórias todas. Agora, veja bem, primeiro, o articulista se diz espírita e ressalva no artigo que essas pessoas não têm nada a ver com o espiritismo verdadeiro. Resalva, porque palestrantes cobravam palestras, é normal agora. Por isso que eu digo, a pergunta tinha que ser que há palestrantes que estão cobrando, não palestrantes espíritas, porque o momento que cobrou já não é mais espírita. Porque nos seminários que são feitos, compra-se ingresso. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, entende? Porque a pessoa está cobrando, vamos dizer, 400 reais, talvez pelo que vai ser oferecido no seminário. Sim, certeza. Um almoço, um jantar, livros, né? Apostilas, vai ter uma série de coisas. Então, tem que ter muito cuidado de afirmar que... Aí, depois, ele generaliza que há pessoas que cobram para dar paz, pessoas que cobram curas. Isso sempre existiu, sempre vai continuar existindo, isso faz parte do ser humano. E muitos deles nem ousam se intitular espíritas, esses que cobram para isso. Não ousam, porque eles sabem que o espiritismo já tem uma tradição dentro da sociedade brasileira, e todo mundo sabe que o espiritismo não pratica isso, de cobrar pelos trabalhos, pelas assistências que promovem. Então, quando alguém quer fazer coisas parecidas com o que os espíritas fazem e cobram, eles não se intitulam espíritas, que sabem que vão ser rebatidos. E as pessoas que vão lá também sabem que não tem nada a ver com o espiritismo da Federação Espírita Brasileira, de Allan Kardec, não tem nada a ver. Isso sempre vai acontecer. Isso aí é impossível que nós temos uma solução para evitar esses problemas. Isso é do ser humano. O ser humano age de forma errada em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade, em qualquer meio social. O ser humano vai fazer isso. Cabe a nós passar um batido e nem tomar providência alguma, deixar que essas coisas acabem por si só. Como disse o Cristo, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, se as pessoas vêm, fazem um sucesso, daqui a pouco somem do noticiário e a gente continua aqui defendendo os postulados trazidos a nós pela pena de Allan Kardec. Esse é o cuidado que a gente precisa ter para não generalizar as coisas. Tá, Joana? A sua questão aqui gerou um certo, um comentário mais intenso, mais extenso, digamos assim, mas é necessário. A gente precisa, primeiro, separar a joia do trigo. Quem ganha para fazer palestra, a gente sabe que há palestrantes que vivem de fazer palestra e ganham muito dinheiro com isso. mas palestrantes espíritas em princípio não. E o próprio articulista diz que ele é espírito e que não concorda com esse tipo de procedimento de espíritas. Tá bom? Um grande abraço para você. Obrigado aí pela sua participação. O Enéas lá de Bras de Pina, nosso velho companheiro, né Enéas? Participando sempre conosco aqui, ele disse, a minha esposa teve um AVC e tem esquecimentos. gostariam de orientação de vocês do que posso fazer espiritualmente para ela melhorar. O Enéas, para melhorar espiritualmente, não precisa ter uma lembrança física. Para começar, ela pode estar com um problema sério de lembrança, ela pode estar com Alzheimer, não é o caso, tá? Só estou exagerando aqui, hiperbolizando, para você entender. Ela pode estar com um problema muito sério, orgânico, e estar melhorando espiritualmente. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A matéria e espíritos, apesar de um agir sobre o outro, são coisas independentes. Então, o que você pode fazer para ela melhorar espiritualmente? Nada, em princípio. Você pode, não em função da doença, você pode fazer por oração, você pode amar, você pode respeitar, você pode ajudar, você pode conversar, você pode fazer um monte de coisas. Mas, não imagine que tirando a doença, isso seja uma melhora espiritual. Muitas vezes, Enéas, a melhora espiritual se dá com a doença. Eu, em prática de consultório, posso te dizer, já atendi muitas pessoas com câncer que desencarnaram. Acho que eu já disse isso aqui, vou repetir. Muitas pessoas com câncer que desencarnaram. Desencarnaram pelo câncer. mas desencarnaram curadas do câncer. Do câncer, não do corpo, mas do câncer da alma. Então, essa é a cura maior, Enéas, que todos nós devemos buscar. Eu, você, nós aqui da mesa, enfim, todos nós devemos buscar a cura da alma, não necessariamente a cura do espírito, do corpo. É claro que a cura do corpo é importante, vamos buscar, sim, vamos trabalhar, mas, você não pode fazer, quem pode fazer é o médico, o médico pode ajudá-lo com toda certeza, tá bom? Antônio, diga aí. Eu estou entendendo aqui a pergunta dele, mas, é claro, quando você coloca um adverbo de moda, às vezes, ele pode estar se referindo a uma coisa e não a outra, a gente às vezes se confunde. Eu estou entendendo diferente do que você entendeu. é o seguinte, eu entendi, não que ele está querendo uma busca, uma melhora espiritual para a esposa, ele quer saber o que ele pode fazer espiritualmente para a melhora dela. Ah, sim. Espiritualmente refere-se à atitude dele e não à melhora da esposa. Eu entendi desta forma. Sim, perfeito. E desta forma, porque ele sabe que organicamente, clinicamente, ele só pode fazer seguir o que os médicos recomendam. Ele não é médico, ele tem que seguir rigorosamente, religiosamente, o que os médicos propõem. Perfeito. Isso é a parte dele. Agora, espiritualmente, o que ele pode fazer? A base de tudo é o amor. Então, espiritualmente, você tem que tratá-la com amor acima de tudo. Inclui paciência com ela, carinho com ela, presença junto a ela. Essas coisas são as coisas espirituais que você pode fazer em benefício dela. porque a pessoa no estado em que ela está precisa disso. Precisa disso, mesmo até que ela não tenha consciência de que está recebendo isso. Aí sim, entre o espiritualmente. Porque o espírito dela vai perceber essas atitudes suas em relação a ela. Agora, mais especificamente, a parte espiritual, a recomendação é de sempre, amigo. Orar. Orar muito. Levar o nome dela para os livros de prece, trazer água fluidificada. Essas coisas tradicionais que são sempre propostas aqui por nós para aqueles que querem o bem de um ente querido, como é o caso. Então, espiritualmente, duas maneiras. Uma, prática. Tratá-la com o maior carinho, amor que você possa tratar. E, mais específica, rezar por ela e fazer todas essas práticas que nós espíritos é que recomendamos nesses casos de dificuldade. Como passe, água fluidificada. Essas coisas tradicionais que a gente recomenda para todas as situações dramáticas. E, no caso específico, ela precisa de muito carinho, muita compreensão, porque ela vai ter atitude que vai irritar você, as incompreensões, o não entendimento. Faz parte. No caso da minha mãe, não foi um AVC, mas ela ficou 13 anos com muita dificuldade de usar o cérebro. Então, no princípio, também foi difícil. Mas, depois, eu fui me adaptando e vendo que a atitude era essa. Para poder a coisa se encaminhar, como se for, para cura. No caso da minha mãe, quando desencarnou, ela já estava curada dessa história toda. Perfeito. E seguiu em frente. Essa é a ideia, Enéas e ouvintes. É de nos curarmos em termos espirituais. Como eu te disse, muita gente desencarna com câncer, que eu atendo lá. Muita gente já desencarnou com câncer, mas eu, na minha avaliação, achei que elas desencarnaram curadas. E muitas outras têm altas curadas do câncer, curadas organicamente do câncer, que não curaram o câncer da alma. Então, isso é muito complicado, porque se eu não curar o câncer da alma, ele vai aparecer em outro lugar. Ele vai se transformar em outra doença. Mas o fato é, ele vai ter que sair da alma. Ele vai ter que sair do meu perispírito para passar para o corpo. E se eu não curá-lo, eu curo fisicamente, mas não curo espiritualmente, ele vai estar lá em semente, e vai uma hora, em latência, uma hora ele vai aparecer em outro lugar. Ou nessa, ou em próxima encarnação, sei lá, daqui a dez encarnações, o fato é que ele vai estar lá. Então, tratar da alma, com toda certeza, é a melhor das nossas opções. Dioma, 30 segundinhas aí para... Olha, eu vou citar o Emanuel. Quando ele fala sobre esse assunto, ele diz, o comprimido ajuda e a injeção melhora. Mas os verdadeiros males partem do coração. Então, foi curada a parte física com a operação. Mas ela tinha problemas com o passado. Com certeza, surgiu a enfermidade mental. O esquecimento já é uma enfermidade da alma. Entendeu? Então, ela curou a parte física, mas surgiu a parte espiritual. O Antônio, bem enumerou, esse procedimento tem que ser feito. Água fitificada, paciência ao extremo, entendeu? Para que ela possa resolver esse problema mental. Mas curou. O comprimido, a injeção, curou a parte física. Mas ela tinha problemas ainda pendentes na área mental, que surgiu depois da operação. Perfeito. Fechamos aqui, então, o primeiro bloco. Agradecendo muito a participação dos nossos amigos aqui da mesa e a sua participação de casa. Agradecendo muito. Voltamos em alguns minutos. Um abracinho, um abração, um abraço forte. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo o mundo melhor. Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro às sextas-feiras, sete e meia da noite, a peça Paulo e Estêvão ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção-geral de Caíque Assunção. O elenco é de primeira linha com Aline Francis, Ariovaldo Filho, Caíque Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. Nas três primeiras sextas-feiras de outubro, 5, 12 e 19 às sete e meia da noite, no Teatro Enriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. O ingresso é R$ 60,00 a inteira e meia entrada é R$ 30,00. Informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais de 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla com André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes na Barra da Tijuca num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição. O atendimento de Deus é o Santa Casa Santa No dia 27 de outubro às duas da tarde a renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição. O local é na Cidade das Artes Avenida das Américas 5300 Barra da Tijuca Fácil chegada de ônibus, metrô e BRT Estacionamento no local O valor do ingresso é de 55 reais Locais de venda Pelo site Se for antecipado casadefrancisco.com.br No dia do evento na Cidade das Artes apenas no dia 27 de outubro Na Livraria da Travessa Rua 7 de Setembro 54 Centro Pagamento só em dinheiro Na Livraria Espírita Joana de Ângeles Pagamento só em dinheiro Na Casa de Francisco Terças e quartas-feiras das 7 às 8 da noite Telefone 3209-1811 Vote nos candidatos do PRB a deputado estadual Vote 10 Vote pela renovação Daniel Librelon 10 mil Renova Rio Pastora Ruth Moraes Estadual 10338 Vote 10 10555 Deputado estadual Conte comigo Agora vai Em defesa da mulher Da juventude Da geração de emprego e renda Vote Soninha Jorginho da SOS Educando por amor Vote 10105 Em defesa da família Vote Vaguino Emiliano 10199 Em 2012 Eduardo prometeu Dois terços dos recursos da prefeitura vão ser investidos na zona norte na zona oeste das comunidades Prometeu e cumpriu Mais de 70% dos recursos do município foram investidos nas zonas mais carentes da capital Agora vai fazer ainda mais Vai criar o Rio mais forte Com ações nas áreas de saúde Segurança Educação e emprego Em todo o estado E você sabe Quando Eduardo promete Ele cumpre Eduardo Paes Governador 25 Lula é Haddad Presidente 13 O Haddad foi meu ministro da educação Eu tenho orgulho de ter convivido com o melhor ministro da educação que esse país já teve Eleger Haddad É a gente assumir um compromisso com o futuro desse país É Haddad pra fazer Aquele Brasil voltar Vamos trazer o Brasil de Lula de volta Vote 13 É 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 13 Coligação O Povo Feliz de Novo PT, PCdoB, PROS Agora Todo mundo fala mal da Dilma e diz que apoiou o impeachment Mas quem fez de verdade e tirou o PT foi o meu pai Eduardo Cunha Pra continuar esse trabalho eu peço o seu voto Sou Daniela Cunha Candidata a deputada federal 15 e 30 Quero falar pra você de trabalho feio No Congresso destinei mais de 15 milhões para municípios do Rio No Ministério do Esporte implantei programas sociais levando o esporte a milhares de crianças e jovens Sou Leonardo Ficiani 15 e 80 Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos ouvintes Participando da mesa hoje aqui comigo o Djalma e o Antônio de Padua que estamos aqui para conversar com você e para responder as suas questões doutrinárias e falar em doutrina quero lembrar que hoje fazem apenas 214 anos da reencarnação do Allan Kardec então 3 de outubro hoje Kardec faria 214 anos de reencarnado Nós agradecemos enormemente ao missionário Allan Kardec que nos trouxe todo esse esclarecimento de bom senso de equilíbrio de respeito de amor e que a gente faz um esforço aqui grande para fazer um pouquinho do que ele fez Claro que fazemos ainda muito pouco mas nos esforçamos para isso e agradecemos ao Allan Kardec pelos 214 anos de reencarnação no planeta Terra aqui trabalhando conosco Se o senhor me permite o Allan Kardec temos que agradecer a vinda desse companheiro que veio de Campinas Siderais para se materializar aqui conosco e nos dar essa doutrina codificar essa doutrina para nós e Jesus o abençoe e que o mantenha com toda essa prosperidade na vida espiritual Perfeito E lembrando aqui agradecer os nossos amigos aqui do Facebook que são muitas pessoas a Hilda Dias que está aqui conosco Ética sempre né Hilda é isso Beto Orlando Esqueceu dos animais aí Sim, vamos falar Beto Orlando também conosco Sandra Lima a Edna Nascimento Lucimar Furtado da Silva Isabel Mirandela Opa, essa é minha amiga Mas quem aqui Edson Luiz Ferreira participando Marta Batista Nossa colega de trabalho audiência Marisa Carneiro participando aqui conosco também Ivan Chaves lá de Buenos Aires Grande abraço Ivan para você Luiz Furtado falamos mas quem aqui Eloísa Helena participando conosco Solange Negreiros Bezerra porque João Batista assim como outros mártires tiveram mortes tão violentas se seguiam o ensinamento de Jesus no amor a Deus eram espíritos de muita luz e de divindade e por que que morreram por que que tiveram essas mortes Solange todos os discípulos de Jesus inclusive Jesus com exceção do João inclusive Jesus teve uma morte violenta nós vivemos num planeta de inspeção e provas grande teve uma morte violenta e hoje Solange por favor guardada todas as proporções com todas as aspas possíveis por favor não vamos misturar as coisas mas a gente vê os alunos batendo nos professores hoje infelizmente depois de 20 séculos do cristianismo nós ainda vemos os mestres apanhando dos discípulos é o nosso estágio Solange infelizmente ainda é o nosso estágio tá bom? deixa eu dar uma palavrinha para ela veja bem o caso vamos dizer específico do João Batista e vale para todos nós nós quando descobrimos a verdade nós temos aquela caia ficha como se diz na gíria ou como Kardec diz nós iniciamos a nossa transformação moral não podemos esperar ter virado santos para que isso aconteça nós ainda ainda praticantes de um monte de coisas erradas coisas atrozes nós temos aquele insight que nos opa vamos parar por aqui e o caminho é outro e passamos a pregar a verdade mas não estamos redimidos daquelas contas antigas então geralmente aqueles que tem essa entre as missões de trazer a palavra da novidade da palavra do Cristo do Evangelho já foram antes vamos dizer assim muito animadinhos nas coisas que não se deve fazer agora não ia esperar ficar sem santos porque como é que eles vão se transformar em santos justamente pregando o Evangelho e praticando agora o passado amiga tem que ser ressarcido o João foi protagonista no passado quando reencarnado como profeta Elias e praticou mandou matar 400 profetas de Baal no reinado de Jezebel e Acabe pois é cortou muitas cabeças depois ele perdeu a cabeça uma vez só nós cortamos muitas por misericórdia perdemos só uma eu costumo brincar que eu já cortei muitas cabeças e se eu tivesse que reencarnar cada vez por cada cabeça que eu cortei eu teria que reencarnar não sei quantas vezes para perder a cabeça se o Valdir me der um minuto eu vou contar uma historinha pequena da morte do João Batista teve uma morte gloriosa e ao invés de perder a cabeça Solange eu vim como psicólogo vamos trabalhar para fazer cabeça tentar ajustar a cabeça até botar as cabeças no lugar você vê que eu fui mais bonzinho que você eu não cortei cabeça de ninguém então só raspava mas veja o problema só é rapidinho João falou mal da mulher de Herodes da Herodias que ela era prostituta aquele negócio o Herodes então mandou prendê-lo e já havia dada a sentença de morte e ele é visitado seu irmão X é que conta em um dos livros de Humberto de Campos ele é visitado por Jesus na véspera da sua morte ele estava numa gruta de pedra escura não se enxergava nada quando Jesus entrou na gruta interessante isso eu assisti o filme também a gruta se ilumina com a parede de Jesus a cela onde está o João se ilumina e o João vem até a grade e Jesus segura as mãos dele não fala nada só segura as mãos dele quando Jesus deixa o João ele adormece se petrifica quando apanharam ele para a porta ele não sentiu nada ele estava totalmente adormecido anestesiado pela bondade de Jesus a caridade de Jesus perfeito agradecendo ainda aqui a Rose Gouveia Barroso Elisângela Noelia Juséia Juséia Santiago um abraço Juséia nosso querido amigo a Ditinha Rosa Gonçalves Sandra Bárbara Daniele Batista lá de Valência na Espanha minha amiga também Ed Oliveira Meire de Brito mais quem aqui Rita Pimenta Rita Aparecida Cíntia Carucci lá de Ribeirão Preto né Cíntia abraço pra você Isolina Povil também minha amiga Cirlei Santos Katia Reis Marazanó Gesilda Almeida Débora de Araújo lá de Caxias um grande abraço pra você Débora Gesilda Almeida Fátima Torres enfim não dá pra falar todos aqui senão passaríamos aqui a tarde toda citando nomes mas agradecemos a cada um de vocês por participar com a gente e uma resposta que nós demos aqui gerou algumas não vou dizer assim insatisfações mas algumas coisas não ficaram muito claras aqui sobre a resposta quando nós falamos sobre passes em animais e a Márcia de Olaria pergunta aqui por que não é viável dar passe em animais por conta da energia gostaria que comentassem então como Chico Xavier dava passe nos animais ô Márcia nós não falamos aqui em princípio que é impossível o que nós falamos é que é incompatível uma energia com a outra e o que Chico fazia não era dar passe nos animais o Chico já era um passe o Chico já era uma energia pacífica como Francisco de Assis então onde ele estava ele radiava amor o que nós falamos aqui é que por ser incompatível a nossa energia com a energia do animal como seria ou como é o nosso sangue com o sangue do animal quando damos esse passe nós criamos algum trabalho para os amigos espirituais que usam um filtro para que esse animal seja beneficiado nós não falamos que não é possível que não é permitido que é proibido o que o Antônio inclusive explicou aqui é um passe formal digamos assim dentro dos princípios normais que se dá num centro espírita um animal não suportaria aí precisaria do filtro dos amigos espirituais para segurar isso por isso essa essa incompatibilidade tá bom foi só isso que nós lembramos e tem uma outra pessoa aqui que eu não estou vendo agora quem aqui mas eu já li aqui detrás de muitas mensagens que fala então por que que os animais sofrem lembramos de novo nós sofrem por exemplo com câncer lembramos de novo animal não sofre animal sente dor nós precisamos distinguir dor de sofrimento sofrimento é moral a dor é física um animal é amoral não é imoral um animal é amoral ele não tem moral ele ainda não tem a individualidade ele ainda não tem razão então por isso um animal né ele é capaz de cruzar com a própria filha com a própria mãe com o próprio pai enfim porque eles não tem essa noção não tem noção disso eles são amoral então eles não sentem eles não sofrem eles sentem dor e dor é aprendizado aprendizado então quando os animais sofrem dor eles sofrem com esse objetivo de aprenderem de crescerem como nós aprendemos desde lá do mineral no mineral nós aprendemos a nos unir nossas células hoje são unidas nós temos um fígado hoje com todas as nossas células juntinhas porque aprendemos lá no mineral então a gente vai aprendendo isso ao longo da nossa evolução tá bom um grande abraço para você aí e para você que falou do animal que eu não lembro o nome aqui mas muito obrigado pela participação a Maria lá de Jacarepaguá ainda uma questão que ficou aqui da semana passada durante três anos e nove meses tentei em várias casas espíritas a desobsessão quando estava na iminência do suicídio fui levada a uma outra filosofia religiosa e consegui ficar boa por que eu não conseguia cura na casa espírita já que frequentava há muito tempo Antônio o que você pode dizer para a nossa Maria de Jacarepaguá primeiro eu fico feliz que você tenha conseguido sua cura isso é o principal agora veja bem você está perguntando como se fosse uma incompatibilidade sua alguma coisa relativa a você que impediu de você ser curada digamos assim entre aspas numa casa espírita tradicional e se numa outra casa espiritualista você conseguiu mas eu vejo que talvez o problema fosse com quem estivesse te obsidiando talvez esses espíritos ou espíritos lá na casa espírita não se sensibilizaram com o que foi ouvido com o que falaram para eles talvez as pessoas estavam com a boa vontade tentando explicar a eles que não continuasse com essas ideias com relação a prejudicar você mas eles por algum motivo que não sei qual foi não entendiam bem o recado e quando você foi numa outra casa as pessoas fazendo a mesma coisa mas talvez falaram numa linguagem ou em alguma atitude que foi inteligível para eles dentro de uma frequência talvez que eles entendessem e você resolveu o problema isso é o que importa o que importa não é se foi no casa A na casa B ou na casa C o que importa é que você resolveu o problema isso acontece algumas vezes e que as pessoas perguntam ah por que que as vezes eu tenho que ir num centro de Umbanda para resolver um problema que não consegui resolver na casa espírita tradicional ou vice-versa e gente que ah fiquei na Umbanda não sei quantos anos não resolveram o meu caso eu vim aqui num centro espírita e resolveram é porque aquelas pessoas que estavam incomodando no nível espiritual conseguiram ser atingidas no seu entendimento em determinado lugar por determinadas pessoas não é nada demais você pode frequentar as duas casas se quiser voltar para a casa inteira você pode voltar se quiser ficar na casa que você está hoje tudo bem o que importa é você estar onde você se sinta feliz Maria lembrando aqui uma fala de Jesus quando a gente fala em Jesus aqui a gente não fala necessariamente em religião porque Jesus não pregou religião Jesus disse que os discípulos dele seriam conhecidos por muito se amarem mas não por terem esta ou aquela religião e pode haver Maria nós estamos aqui só especulando por favor não estamos fazendo nenhuma afirmativa pode haver que a partir dessa segunda casa onde você foi você também tenha tido uma percepção diferente você tenha mudado a sua vibração até conversando aqui com o Djalma num intervalo que ele deu essa informação e me passou essa ideia você tenha mudado de sintonia e uma vez mudando de sintonia o amigo ou os amigos espirituais que estavam te obsidiando conseguiram se afastar porque você mudou de sintonia e desde que mudemos de sintonia com toda certeza nós vamos afastar de uns e ter a aproximação de outros espíritos que se afinizem conosco por isso a cura fica mais fácil mas não foi por ser nesta ou naquela casa foi por uma disposição espiritual sua comportamental de sentimento enfim e como lembrou o Antônio também por afinidade talvez dos amigos espirituais amigo estou dizendo aqui porque as pessoas chamam de obsessores estou falando de amigos os amigos espirituais que estavam te influenciando nessa ideia de suicídio tá bom Maria? é como entendemos aqui a nossa a sua fala o Djalma responde aqui a Janice por favor lá da Barra da Tijuca eu queria dar só uma passadazinha bem pequena por favor entender também o seguinte que a obsessão não é apenas uma pressão de uma mente sobre outra uma mente preponderante sobre outra é também uma simbiose é também uma parceria e você colocou muito bem ela pode por exemplo ter terminado o trabalho dentro da casa espírita já mudando o comportamento mudando o hábito mudando pendores mudando tendências abandonando vícios desejos paixões então eu acredito o seguinte que 90% da cura foi dela foi o esforço dela com toda certeza com toda certeza então se não mudarmos o comportamento quando se trata de obsessão se não mudar o comportamento não muda nada em casa nenhuma razão perfeito agora falar para a Janice da Barra da Tijuca ela disse ela disse ontem minha filha de 5 anos ficou toda chorosa e falava coisas que não pareciam ser de uma criança disse que queria ir embora queria ir de casa queria fugir de casa etc fiz um culto no lar com ela pedi socorro a Jesus e aos amigos espirituais e hoje ela amanheceu bem feliz e normal aí ela pergunta é possível ela ter sido obsidiada pois meu irmão segundo ela aqui a Janice esteve aqui há uns dias visivelmente alcoolizado e falando barbaridades o que você pode dizer para a Janice da Barra? primeiro eu quero isentar o irmão dela disso não há possibilidade é muito mínima de que ele tenha influenciado essa criança o segundo é que pode ocorrer obsessão sim com crianças nós já tivemos casos vários autores citam casos mas o mais certo são reminiscências de vidas passadas coisas que afloram de outras vidas e o culto do lar é uma terapia maravilhosa uma das melhores terapias que nós temos aqui no nosso plano é o culto do lar não há menor dúvida disso é o silêncio é a prece é o recolhimento é o culto do lar e para a criança a influência é enorme parece que o culto do lar ele penetra mais na criança do que nos adultos devido a infantilidade devido a a simplicidade a simplicidade da criança então aceita mais as emanações fluídicas que partem da prece que partem da leitura educativa as crianças pegam muito bem a isso então eu acho o seguinte foi reminiscência lembrou-se de vidas passadas e teve esse afloramento essa exudação dessas palavras dessa vontade de sair já deve ter feito isso em outras vidas deve ter abandonado a cara e agora voltou para que não faça mais isso quer dizer para reajustar para controlar esse instinto e o culto agora não pode ser um dia só não tem que continuar fazendo o culto é o culto é preciso fazer pelo menos semanalmente com certeza interessante que a gente fale alguma coisa Antônio só concordo com o que o Djalma falou e que acho realmente obsessão acho que é uma coisa muito grave claro que ocorre com crianças também mas é uma coisa muito grave eu acho que a sua filha como eu lembro bem sofreu apenas influências de coisas que ela já viveu antes e eventualmente seu irmão pode nem ter nada a ver com isso são coisas dela mesmo que graças a Deus você teve a lembrança de fazer o culto e tudo ficou serenado perfeito um abraço lá para Maria Clarice de Petrópolis sempre conosco aqui né Maria muito obrigado a Rosângela Costa também lá do Rio Cumprido participando semanalmente conosco aqui obrigado Rosângela a Sheila lá da praia de Mauá ela diz que continua vendo uns espíritos lá na casa dela né no livro não é isso aqui eu falo profundamente ah não não é isso é outra coisa acabei de ser informado do desencarno do Richard Simonetti Richard Simonetti é é desencarnou oremos a Jesus para que ele seja bem recebido no livro A Vida Eterna há uma explicação profunda sobre a desencarnação sim é um livro muito bonito muito interessante sobre isso né Rosângela qual a obra de Kardec que aprofunda mais esse tema Céu e Inferno trata muito desse assunto Rosângela é um e o livro dos espíritos de uma maneira genérica mas o Céu e Inferno né aquele lá especialmente a última parte lá do Céu e Inferno né ele fala muito disso fala dos espíritos sofredores como é que se dá esse processo o Kardec falou disso e lembrar que Kardec não fechou a doutrina ele disse que a doutrina é dinâmica que ia aparecer novas informações o André veio com o Obranjo da Vida Eterna para complementar a obra de de Kardec tá bom Rosângela sim eu queria aproveitar para passar o meu preito de gratidão ao Richard Simonetti realmente um espírita de escola com dezenas e dezenas de livros de palestras contribuiu muito para a nossa doutrina ela foi realmente um educador espírita um educador evangélico e a a cheira da da praça de Mauá da praia de Mauá ainda diz em minha casa como é que como é que ela diz aqui deixa eu botar aqui é continua a ver esses três espíritos em mãos dadas em prece em minha casa isso ocorre há quase dois meses hoje já reconhecem até minha presença através de um sorriso suave gostaria de muito de entender o que está acontecendo ô Sheila eu não sei o que está acontecendo e não podemos dizer para você o que está acontecendo mas se você tem espírito na sua casa orando uma coisa boa meu Deus do céu coisa boa não vamos entender porque não Sheila vamos agradecer essa é a hora de agradecimento eu nem saber eu não quero saber eu tenho amigos que estão me ajudando que estão me protegendo que estão me amparando que estão limpando a minha casa iluminando a minha casa vamos agradecer isso é de sinal de que você merece ou que você precisa Sheila disso ou as duas coisas né Jesus disse que é cada um segundo as suas obras então você merece isso agradeça a Jesus por isso eu gosto mais do precisa pois é precisa né e a gente merece também então a gente está aí para buscar essa ajuda tá bom boa tarde meninos estou no radinho de pilha quem está falando aqui é a Márcia de Alaria amo esse programa no horário da tarde faço meu serviço e capto as informações de vocês obrigado Márcia de Alaria grande abraço para você nós estamos fechando aqui já o nosso programa temos algumas questões que não ou muitas questões que não foram respondidas nós agradecemos de novo aqui a Sheila que reescreveu para a gente aqui agradecendo o nosso amigo a nossa amiga aqui mil e cem mil e cem não é é mil e cem telefone mil e cem final será que somos influenciados por espíritos obsessores quando comemos demais exatamente no dia que pretendemos fazer dieta boa sorte olha é a Miriam ela é de Petrópolis ô Miriam sempre que fazemos qualquer coisa em excesso nós estamos influenciando primeiro e sendo influenciada e usando o livre-arbítrio sim usando o livre-arbítrio então você está atraindo espíritos glutões para estar perto de você é claro que você está como você está bebendo fumando usando drogas qualquer coisa que nós fazemos em desequilíbrio atraímos espíritos naquela sintonia se fazemos coisas como lembrou aqui a Sheila se fazemos coisas equilibradas atraímos espíritos equilibrados também para estar junto de nós tá bom nós estamos fechando aqui agora sim fechando nosso tempo agradecendo mais uma vez aqui os meninos os meninos garotos aqui que estão comigo dois jovens aqui do meu lado agradecemos enormemente o Djalma e o Antônio os jovens ali na técnica o Claudio e o Caio e o Soutini que está chegando aqui para a casa de Francisco acolhimento daqui a Proquim ele entra no ar aqui com um programa sensacional obrigado a Sheila lá no telefone e a você do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes e aí e aí Obrigado.